Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. As notícias da economia do mundo financeiro, agora no Jornal da Onda, com Gustavo do Vale. Olá amigos, sem dúvida, boa notícia da semana foi a divulgação ontem pelo IBGE da taxa de desemprego no Brasil, medida pela PNAD Contínua, que é a pesquisa nacional no domicílio. E ela ficou em 6,4% no terceiro trimestre, meio ponto abaixo da taxa do período de abril a junho. E esse é o segundo menor número da série histórica da PNAD Contínua, que iniciou em 2002, sendo maior apenas que o desemprego no trimestre encerrado em dezembro de 2013, de 6,3%. De acordo com essa pesquisa, a população desocupada caiu para 7 milhões de pessoas, que é o menor contingente desde o trimestre encerrado em 2015. E no trimestre, menos 545 mil pessoas estavam buscando trabalho. Sem dúvida nenhuma, essa expansão do emprego no Brasil tem acontecido em função do crescimento econômico. E segundo o próprio IBGE, a expansão do contingente de trabalhadores que estão sendo contratados está disseminada em diversas atividades e o número de pessoas ocupadas bateu um novo recorde. 103 milhões de pessoas ocupadas. E isso foi devido à indústria e ao comércio, que foram as atividades que puxaram essa ocupação. A população ocupada no comércio foi recorde, chegando a cerca de 20 milhões de pessoas. Enfim, esse número foi, inclusive, inferior ao projetado pelo mercado financeiro, que projetava 6,5%. Deve diminuir ainda mais o número de desempregados no Brasil no quarto trimestre, que efetivamente é um período que tradicionalmente aumenta o emprego devido às festas de fim de ano. Além disso, o rendimento médio real das pessoas foi de 3.227 no trimestre encerrado em agosto. E, evidentemente, não tem grande diferença do que foi obtido lá em 2023. A massa de rendimento chegou a 328 bilhões, também mantendo equiparação com o ano de 2023. Isso tudo quer dizer que a atividade econômica do Brasil continua, continua forte, continua em expansão. E o emprego nada mais é do que consequência direta dessa expansão econômica. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima. Então, vamos lá.